Senhor presidente, a ata reflete com exatidão o ocorrido na 26ª sessão ordinária, que iniciada às 14 horas, foi encerrada às 17 horas e 4 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. E eu comparei você a um grande amigo, um craque, um eterno presidente meu. Não havendo mais oradores inscritos, a presidência encerra a sessão. Obrigado.